Por que que cê tá nessa conta de boteca, Cacá? Porque roubaram minha conta. Mas cê emprestou ela pra alguém? Sim, eu emprestei pro menino pra ele gravar vídeo. Ai, meu Deus. Aí é por isso que cê tá nessa conta de boteca? É, é a única que eu tenho. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu tenho uma conta secundária, mas ela não tem muita coisa. Mas se você quiser, eu posso te emprestar. Eu não ligo se a conta é gemada ou não. Mas eu só vou te emprestar, tá? Eu não vou te dar ela. Tá bom. Eu inventei uma desculpa falando que eu ia emprestar a conta pra ela. Mas na verdade eu vou dar a minha conta de presente. Que fofinho. Essa conta tá boa pra cê jogar? Era o meu sonho jogar com a pontufa. Essa é minha conta secundária e eu não uso muito ela. Se cê quiser, pode ficar. Sério? Tô falando sério. Tá bom, muito, muito obrigada. Pessoal, eu criei um grupo pra quem quiser ser meu webfí. Eu vou deixar aí nos comentários.